Não se preocupe, a sua TV não está com problemas. Esta é apenas uma demonstração de como é o dia a dia de uma pessoa com deficiência visual. Diariamente elas precisam pedir ajuda para outros pedestres para a simples tarefa de atravessar uma rua, por exemplo. Uma situação que poderia ser bem mais fácil se esses sinais eletrônicos fossem instalados nos semáforos das cidades. Se tivesse esse sinal sonoro, para nós já ajudava bastante. Seu José perdeu a visão há quatro anos por causa da diabetes e diariamente sente na pele a insegurança de uma travessia às escuras. É uma dificuldade enorme. No meu caso aqui é complicado. Eu peço ajuda para o pessoal que é bem solidário aqui na cidade. O professor de orientação e mobilidade do Seu José conhece bem essa insegurança. Uma vez quase foi atropelado quando andava junto com um aluno que tem deficiência visual. Como a gente estava de costa para o veículo e ele vinha vindo para entrar à direita, ele passou rapidamente à nossa frente e chegou até a tocar na bengala do aluno. E aí eu segurei o aluno para ele realmente parar, para evitar que alguma coisa mais grave possa acontecer com a roda de trás que poderia passar em cima do pé dele, coisa parecida. O Ministério Público de Contas fez um levantamento de dados baseado no censo de 2010 do IBGE. Os dados mostram que só em Tubarão são mais de 18 mil pessoas com deficiência visual, enquanto em Laguna corresponde a pouco mais de 9 mil. Vendo a dificuldade dessas pessoas, o MPC recomendou a 27 municípios do estado, incluindo Tubarão e Laguna, a instalação de uma sinalização sonora em alguns semáforos. A notícia deixou os integrantes da Associação Tubaronense para a Integração do Deficiente Visual, Atidev, contentes. Nós recebemos essa notícia com bastante esperança que isso venha a ser implementado, até porque isso trará muita segurança e autonomia para as pessoas com deficiência visual, para as pessoas com baixa visão e também para os idosos. E isso certamente será um grande avanço. A Prefeitura de Laguna diz que vai fazer o levantamento dos custos dos equipamentos e que após isso pretende analisar a possibilidade de colocar as despesas no próximo orçamento. Já a Administração Municipal de Tubarão disse que já há uma licitação em curso para aquisição de até 210 botoeiras sonoras. Cada cruzamento vai 8 botoeiras, né? Então assim nós fizemos um cálculo mais ou menos para procurar, a partir do momento que a gente puder comprar, procurar atender todos os semáforos ou principalmente aqueles que são mais, que tem um fluxo maior de pedestre. Provavelmente esse ano, ano que vem, nós estaremos adquirindo essas botoeiras.